E fala galera, beleza? Magnificat aqui com mais um Gameplay, Affectionate Android, né? É o Android 16 aqui, ele parece muito com o da saga Namikazei. Beleza, vamos começar. Ah, essas últimas sagas estão bem difíceis de terminar. Meu objetivo é Goku, não interfere. Eu não deixarei ninguém atingir o Goku. É o Frank Star, é? Aider, vá embora! Ele está muito forte para você! O nome dele é Aider, oito. Ele deve ser mais forte do que eu, mas eu tenho que proteger o Goku. Ah, então eu acho que a gente vai jogar com o... Ah, não. Ah, então eu acho que a gente vai jogar com o... Ah, não. É isso, muito lentão o Frank Star, hein? É isso, muito lentão o Frank Star, hein? Vem cá. 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 Eu acho que eu entendo agora. Você não parece um cara ruim. Eu tenho que sustentar a porrada aqui até umas horas. Você está fazendo ótimo! Vamos ver aqui agora. Eu odeio lutar. Qual é o meu amigo? Obrigada, Eder. Eu me sinto da mesma maneira. Goku. Amigo. O que é o Goku? O Dr. Jirou dedica-se em uma hora. Ah, eu tirei dano. Eu pensei que ele ia fazer alguma... Durante o teste e o ar, ele descobriu algo. O Dr. Jirou avançou a ciência do Dr. Jirou. E o coração humano. Quando os dois virem juntos... Ele é muito forte, esse cara aqui. Frank Stein. O Dr. Jirou. Tinha androides, criados de nada, têm espíritos de humanos. Talvez o Dr. Jirou avançou o trabalho. Um... O que? Não há abnormalities, continuando a missão. Analise o Goku. Vamos ver isso! Tem que ir! Quero testar o último poder dele É dois pra Pra abaixo de ângulo Larga, meu irmão É isso Deixa eu ver como é que eu ativo É dois bolas, talvez Cara, bem na hora Morra Morreu I'm fine Eita I have to train harder so that next time I can beat him by myself And besides, he doesn't seem like he's such a bad guy Goku, you're amazing I am a machine, not a person But there are mysteries in the world I see, is this my heart? I'm looking forward to seeing Goku again Foi lindo Android 8 O shield não é o 16 Galaxy Battle Ele parece o 16 Parece muito o 16 Vamos ver qual é a próxima aqui Estamos chegando em 95% Galaxy Battle Olha isso aí Contou o Freezer, cara Cara, que massa Bom, galera Esse foi o Gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu E até a próxima